Conquistador é aquele que muito bem sabe Chegar e sair onde só os merecedor pisa Sonhar com humildade, mas sim ter uma certa dose de ambição que o inspira Lutar pra alcançar, deixar a família bem, buscar É crucial na mente do zilão Contradizer aqueles que impedem o sonho do preto E mostrar que pra qualquer problema Existe uma solução Tipo camarão, em pleno café da manhã Festa na mansão, resort em Amsterdã O nosso elenco é atitude artista de Hollywood Então me traz aquela absolute de maçã E elas passam mal, de forma casual É hoje que rola suíte presidencial Acesso VIP, nossa elite conduz o transporte Sonzeira solta no conforto de uma M9 E descaradas elas quer vivenciar meu mundo Pro seu romance, não vejo lugar no meu reduto Se eu desperto mais olhares do que diamantes A luz da lua vinga, nós estoura os espumantes Fumaça chama as novas, nossa mente a fazer grana A refeição que tem pra hoje é caldo de piranha Com o tanque cheio, o perfil baixo, o aro 17 Agenda do iPhone chama e elas comparecem Banca de chefe, sente o drama com a nossa chegada Se guarda sigilo eu te apresento o paraíso Sigo rasgando as madrugadas Mas acontece, ela se derrete Se perde no brilho das correntes As nota te ganha, gosta de tapa na cama Induzindo o seu consciente Vivo climatizando, vejo os motor roncando Pra degustar nós desce o gelo no cavalo branco Olhos azuis a loira quer se divertir a sóis A brincadeira é na suíte em sua vila em sóis O espelhado da Juju ressalta permanente Em questões de alguns minutos eu ganho a gerente Em qualquer posto eles reconhecem nossa patente Se trata bem chama de amor que aí elas atendem De aeronave nós vai decolando no asfalto Percurso na grande cidade pegando os atalhos Embora louco elas curte a nossa intenção Nossa mania é aventura sem comparação Banca de chefe, sente o drama com a nossa chegada Se guarda sigilo eu te apresento o paraíso Sigo rasgando as madrugada Mas acontece, ela se derrete Se perde no brilho das correntes As nota te ganha, gosta de tapa na cama Induzindo o seu consciente Banca de chefe, sente o drama com a nossa chegada Sigo rasgando as madrugada Esse, pra quem não conhece, é o absonsável O bigode grosso, então pega a fita